Ela sabe eu sou o sete, um cartão qualquer Aprovando seu carrinho na Farfetch Esse jogo é sujo, mesmo assim ela se diverte Só andar na moda, só andar com coisa fashion E fica foda Mas se amanhã não tiver aqui Será que cê assume o risco por mim? Claro que não Coração frio, juro que eu não era assim Que eu não era assim A neurose bate, a fumaça sobe, isso desestressa Eu tô de cara fechada no fundo da festa Do nada ela passa e puxa minha corrente Sabe que a noite é uma criança, eu não vou ter pressa Pressa pra quê? Se essa bunda não é gigante Escolhe o tipo da erva, o sabor da planta Do nada ficou sorridente, tá longe Mas mesmo assim ela senta bem demais No samba eu sou o sete, um cartão qualquer Aprovando seu carrinho na Farfetch Esse jogo é sujo, mesmo assim ela se diverte Só andar na moda, só andar com coisa fashion Pra me ver Pra me ver, ela vem, vestida de Louisville Atua muito bem, parecendo uma atriz Eu acho que eu já vi esse filme Se o final da história não é feliz Talvez, porque meu coração esteja frio Talvez seja porque no amor não confiei Mas mesmo assim comigo ela insiste Me ligar na madruga querendo noite de creme No samba, no samba eu sou o sete, um cartão qualquer Aprovando seu carrinho na Farfetch Esse jogo é sujo, mesmo assim ela se diverte Só andar na moda, só andar com coisa fashion Até a próxima